Juventus usando camisas da Nike, isso já aconteceu? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos Juventus pra daqui nunca mais sair Olá amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo aqui, mais um vídeo do nosso canal Hoje trazendo uma camisa bem rara e com um fornecedor muito diferente Quer dizer, pro Juventus é diferente, né? A gente sabe que o Juventus usou camisas da Umbro Usou também camisas da Adidas há muito tempo, né? Camisas da Puma também no futsal E pra completar esse quarteto fantástico aí das marcas famosas Das grandes marcas esportivas do mundo, Nike Nike também forneceu camisas pro Juventus E isso aconteceu sim durante a época da parceria do Juventus com o Pão de Açúcar Em 2005, na metade do ano, o Juventus tinha acabado de conquistar a Série A2 no Paulista Voltado à primeira divisão E o Juventus fechou uma parceria com o grupo Pão de Açúcar, né? Que na época era presidido pelo Abílio Diniz E o grupo tinha, assim, o grupo gostava muito de esportes, investia muito em esportes, né? O Pão de Açúcar tinha o seu próprio clube, que era o Pão de Açúcar Esporte Clube, o PAEC Já tinha construído um CT também, bem moderno E estava atrás de um clube pra fazer uma parceria Pra ajudar o desenvolvimento desses atletas Ajudar também no desenvolvimento do próprio clube Que acabou depois, no futuro, se tornando o Aldax atualmente, né? E como resultado dessa parceria, apareceram as camisas da Nike Mas antes de chegar nessas camisas, quando a parceria foi selada, durante o ano de 2005 O Juventus utilizou camisas da Zona Livre mesmo, que já usava naquele tempo Apenas com a introdução do patrocínio do Pão de Açúcar, né? Pra Copa São Paulo de 2006, essa camisa foi preparada e apareceu até nas fotos, né? Dos registros do time Mas por algum motivo que não sabemos muito bem Durante a competição foi usada uma outra camisa Uma camisa bem feia, por sinal, bem estranha Essa camisa da Nike, ela só foi aparecer no Campeonato Paulista Sub-20, 2006, né? Então ela foi usada há muito pouco tempo, só nesse torneio E apareceu até também em fotos com manga longa Uma camisa bem difícil, bem rara Que não sei se sobreviveu alguma por aí A camisa branca nós nunca vimos aí E talvez em fotos possa existir, mas nós nunca vimos Agora vamos falar um pouco dessa camisa então A gente vê que ela tem o friso branco aqui O distintivo do Juventus é bem no estilo que a Zona Livre já fazia, né? Uma cor meio puxada pro vinho Aliás, é uma cor meio puxada pro lilás, aqui pro violeta, né? Aqui tá a marca do Pão de Açúcar, que era o patrocinador, é claro Nas costas também Nós vamos encontrar a marca do supermercado Pão de Açúcar Aqui tem o número 2 O número era em transfer, né? Por isso tá um pouquinho descascado, um pouquinho gasto O resto das estampas todas, o patrocinador na frente e atrás E o distintivo do clube são em silk, né? Esse número 2 aqui, na Copa São Paulo Foi inscrito com esse número um jogador chamado Vitor Que depois seguiu carreira no PAEC E nós não temos informações depois sobre a continuação da carreira dele E que esse jogador levou, né? Mas um jogador que se destacou usando a camisa 9 Foi o Paulinho Ele mesmo, o Paulinho Que depois foi pro Corinthians Depois foi pra seleção brasileira E que as transferências dele renderam também uma boa graninha pro Juventus E pro Pão de Açúcar também, né? Nós temos também aqui a camisa de goleiro pra mostrar pra vocês Uma camisa bem básica, bem simples Parece até uma dessas camisetas que a gente usa pra correr na rua Pra fazer academia Que a gente compra por aí nas lojas, né? Uma camisa bem simples mesmo Tem só aqui uma gola careca E o símbolo da Nike Que daqui eu nem enxergo Ele tá aqui no ombro do outro lado de lá E também a mesma coisa aqui O silk, né? Tá até gasto aqui um pouco Essa camisa tá bem mais batida Tá bem mais judiada do que a de linha, né? Afinal de contas o goleiro Ele é um jogador que sofre muito mais, né? Aqui nas costas a gente vê O número um, né? Que não podia deixar de ser De goleiro Essa camisa aqui O número um foi utilizado pelo Rafael Costa Outro jogador que a gente não Infelizmente não tem registro aí Da continuação da carreira dele Pra onde foi Mas pelos registros de inscrição Da Copa São Paulo de 2006 A gente sabe que era ele que usava Curiosamente o número tá bem conservado aqui, né? Ao contrário da camisa Número 2 Que a gente mostrou agora há pouco Embora a camisa esteja bem mais judiada Do que aquela lá E a gente viu também O número Se tinha uma fonte aqui meio arredondada Que era bem o estilo que a Nike Utilizava nas camisas Da época, né? Até o número Já de coleções anteriores, né? A seleção brasileira usou Um número assim E Flamengo também Aqui no Brasil Bom, então essa camisa foi Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Se vocês não são inscritos ainda Curtir o vídeo Compartilhar com os amigos também Chamar mais juventinos Pra conhecerem o nosso canal E se inscrevam também Sigam a gente nas redes sociais E no próximo vídeo A gente vai trazer mais coisas Não da Nike Porque da Nike Só teve mesmo Mas só daqui No Juventus, né? Tchau, até mais